Simuladão Detran 2020 com 60 questões resolvidas, comentadas e com várias dicas. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para ser notificado do próximo vídeo e estarei postando novos vídeos sempre de segunda a sexta às 20 horas, isto é às 8 horas da noite. Então vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. O instrumento localizado no painel do veículo e que registra os quilômetros percorridos permitindo sua alteração é o letra A, velocímetro, letra B, odômetro principal, letra C, odômetro parcial e letra D, tacômetro. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, odômetro parcial. Então vamos marcar a letra C, odômetro parcial. Isso é o instrumento que é localizado no painel do veículo e que registra os quilômetros percorridos permitindo sua alteração. O odômetro, ele pode ser alterado, esse é o odômetro parcial. Já aqui, a alternativa A, ele está errado porque aqui está falando velocímetro. O velocímetro, ele não resiste a quilômetro percorrido, e sim a velocidade percorrida naquele momento. O odômetro principal, esse não está certo porque a alternativa correta é parcial. Esse nome principal aqui é só para cair em uma pegadinha. Alguém menos avisado vai marcar esse principal e está caindo em uma pegadinha. Cuidado nessa pegadinha aqui. E tacômetro, ele mede o batimento do motor, não é a velocidade percorrida. O documento está errado. Vamos à próxima questão. Questão 2. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o frio começou a apresentar falha. Nesta situação, o condutor deve Letra A. Reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Letra B. Manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Letra C. Parar, bombear o pedal de freios várias vezes e seguir o percurso. E letra D. Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. A letra A. Marque a letra A. Reduzir a velocidade, testar os freios e parar, se necessário. Cuidado não cair em esta pegadinha aqui da letra C. Parar, bombear o pedal de freio várias vezes e seguir o percurso. Isso aqui está errado. Cuidado, é uma pegadinha. Então, quando percebi que o freio começa a apresentar falha, a situação, contudo, deve reduzir a velocidade e testar os freios e parar, se necessário. Vamos à próxima questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Mais condições de manutenção do veículo. Então, vamos marcar a letra C. Mais condições de manutenção do veículo. É uma situação adversa que podem gerar acidentes. Então, marquem a letra C. As outras são situações normais. Não é adversas. Boas condições das vias. É uma condição normal. Não é adversa. Boas condições de iluminação também. E dirigir na velocidade permitida também é o correto. São alternativas corretas. Vamos à próxima questão. Questão 4. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas, letra A, educativas, letra B, de serviços auxiliares, letra C, de regulamentação e letra D, de advertência. Vejam aqui a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Letra C, de regulamentação. Então, vamos marcar a letra C. De regulamentação, são as placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. Então, estas são as placas de regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 5. A placa veículos lento, use a faixa da direita, é de letra A, serviços auxiliares, letra B, advertência, letra C, regulamentação e letra D, indicação. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, regulamentação. Então, vamos marcar a letra C, regulamentação, são as placas, no caso aqui, a placa veículos lentos, use a faixa da direita. Esta é uma placa de regulamentação, são aquelas placas vermelhas, circulares. Vamos à próxima questão. Questão 6. Parada obrigatória. É uma placa de letra A, advertência, letra B, regulamentação, letra C, indicação, letra D, educativa. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, regulamentação. Então, vamos marcar a letra B. Regulamentação. É também uma placa parada obrigatória de regulamentação. Questão 7. As placas de regulamentação têm por finalidade, letra A, educar os condutores. Letra B, informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. Letra C, advertir pedestres. E letra D, indicar sentido de direção. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. Vamos marcar a letra B. Informar aos usuários as condições, proibições ou restrições no uso da via. Isso são as placas de regulamentação. É a finalidade destas placas. Questão 8. Diante da placa R1, pare. Você entende que deve... Letra A, somente circular com seu veículo no sentido indicado. Letra B, reduzir a velocidade da preferência aos veículos que circulam pela via preferencial. Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Letra D, reduzir a velocidade ou, se necessário, parar seu veículo. Vejam a questão. Observe a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C, parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Então, vamos marcar a letra C. Parar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Isso, diante desta placa, que é a placa PARI, R1. Questão 9. Diante da placa R15. Aqui temos a placa. Você entende que aqui é só permitido a circulação de veículos com... Letra A, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra B, comprimento até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. E letra D, largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Observe a placa. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra C, altura até o limite indicado na placa. Questão 10. Diante da placa R16. Aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitido a circulação de veículos com... Letra A, altura até o limite indicado na placa. Letra B, largura até o limite indicado na placa. Letra C, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra D, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão. Observe a placa. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, largura até o limite indicado na placa. Neste caso, o limite é 1 metro e 80. Letra B. É a largura. Veja aqui, quando essa setinha estiver na horizontal, está falando sobre largura. Quando é em vertical, está falando sobre altura. Aqui está em horizontal, está falando sobre largura. Largura até o limite indicado na placa, 1 metro e 80. Questão 11. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, é a placa R9, indica que... Letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfico de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Veja uma questão, observe a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Então, vamos marcar a letra C. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja que na placa tem um caminhão e tem a proibição, que é esse traço aqui, em diagonal. Está proibindo o trânsito de caminhões. Questão 12, diante da placa de advertência, aqui temos a placa, Letra C, o condutor deve estar alerta a letra obras na pista com risco de acidente. Letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C, máquina na pista com risco de acidente. E letra D, acidente na pista. Veja uma questão, observe a placa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Então, vamos marcar a letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Diante da placa de advertência, a placa de advertência, aqui vê que tem uma barreira desmoronando. Então, o condutor deve estar alerta. Questão 13, a fim de diminuir a poluição dos veículos, foi incluído um filtro no escapamento. Qual? Letra A, silencioso. Letra B, catalisador. Letra C, neutralizador. E letra D, cano de descarga. Veja uma questão. Então, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Letra B, catalisador. Então, vamos marcar a letra B. Catalisador. Questão 14, os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintados no leito da via pública, pode ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e hipogestos, letra C, sonoros e hipogestos e letra D, luminosos, sonoros e hipogestos. Vamos então marcar a letra D, luminosos, sonoros e hipogestos. Os sinais de trânsito, além de serem escritos também em placas e pintados também no leito da via pública, ainda podem ser luminosos, sonoros e hipogestos. Aqui uma dica nessa questão, geralmente todas as vezes que apareceu uma questão com as alternativas parecidas, como esta aqui, letra luminosos e sonoros, luminosos e hipogestos, repetindo, luminosos, luminosos, sonoros e hipogestos. Questão 15. Chama-se passagem de nível, letra A, todo cruzamento no mesmo nível, letra B, cruzamento sobre pontos e viadutos, letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário, letra D, todo limite lateral de uma pista de enrolamento. Vejam a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Então vamos para marcar a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. O rodoferroviário é aquelas vias férreas, onde trafega os trens, os bondes, chama-se rodoferroviário. Aqui terminamos esta primeira parte deste simulado, que vai ser dividido em quatro partes. Na próxima parte, na segunda parte, vamos começar na questão 16. Até lá a todos e fiquem com Deus. Vamos continuar com o nosso simulado. Esta vai ser a segunda parte. E vamos para a questão 16. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. E letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. Vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Então, vamos marcar a letra A. A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Isto é a importância e o objetivo da sinalização. Para informar aos usuários da via. Questão 17. As placas de sinalização têm por função... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Letra B. Regulamentar e educar. Letra C. Advertir e regulamentar. E letra D. Indicar e educar. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Então, vamos marcar a letra A. Advertir, regulamentar e indicar. Isto é a função das placas de sinalização. Aqui uma dica nessa questão. Geralmente, a alternativa correta é a que está mais completa. E no caso aqui, a letra A é a que está mais completa. Então, aqui está seguindo o modelo da questão. Quando a questão observe também. Continua, nas outras alternativas, a repetir as palavras. No caso, regulamentar aqui, na letra B, e educar. Veja que regulamentar está aqui na letra A. Na letra C, advertir. Está na letra A. E regulamentar. Também está na letra A. E letra D, indicar e educar. Veja que tem indicar também aqui. Quando está nesse caso, sempre a mais completa, é a alternativa correta. Isto é uma dica. Vamos à próxima questão. Questão desútil. A sinalização de trânsito é feita por meio de... Letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcos, marcas viárias, placas, sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, puapitos, placas e dispositivos auxiliares. Então, vamos marcar a letra D. Marcos, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, puapitos e placas e dispositivos auxiliares. E se a sinalização de trânsito é feita por meio de... Veja também que nesta questão está se repetindo várias palavras. Na letra D aqui, marcas viárias. Veja que na letra B aqui tem marcas viárias também. Na letra C, marcas viárias também. Sinais luminosos. Aqui, letra C, sinais luminosos. E várias palavras se repetindo. Placas, na letra A, placas aqui. Quando, neste caso, a dica é marcar a alternativa maior, a mais completa. Veja que esta mais completa é a letra D. Então, é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 19. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dos condutores de veículos. Letra B, dos pedestres para executar a travessia da via. Letra C, dos sinais luminosos. E letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, do agente de trânsito. Então, vamos marcar a letra D, do agente de trânsito. É que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito. É o sinal do agente de trânsito. Esse aqui é o sinal superior. Ele vai prevalecer sobre as outras. Vamos à próxima questão. Questão 20. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifocação. Letra C, sobre ferrovias. Vamos marcar esse letra D com a forma de rótula. Veja a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, em nível, em troncamento ou bifocação. Então, vamos marcar a letra B. Em nível, em troncamento ou bifocação. É o que se chama interseção a todo cruzamento. Em nível, em troncamento ou bifocação. E vamos à próxima questão. Questão 21. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. Com acessibilidade aos lotos lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, é uma via... Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Vejam a questão. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D, de trânsito rápido. Então, vamos marcar a letra D. De trânsito rápido. E isso é uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo. O trânsito rápido, geralmente, é controlada por semáforo. Também tem acessibilidade aos lotos lindeiros. E, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, isso é uma via de trânsito rápido. Vamos à próxima questão. Questão 22. As placas de sinalização, quanto à sua função, podem ser de... Letra A, regulamentação e educativa. Letra B, advertência e indicação. Letra C, regulamentação e orientação. E letra D, regulamentação, advertência e indicação. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D, regulamentação, advertência e indicação. Então, vamos marcar a letra D. Regulamentação, advertência e indicação. Isso são as placas de sinalização, quanto à sua função. Quanto à sua função. Vamos à próxima questão. Questão 23. As formas de sinalização viária previstas na legislação de trânsito são... Letra A, gestos, sons de burapia, placas e sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de insegurança. Letra B, luzes e pisca de alerta, pisca e emergência. Letra C, faixas e cones e letra D, triângulo de insegurança e cones. Vejam a questão. Marquem uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Gestos, sons de burapia, placas e sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de insegurança. Então, vamos marcar a letra A. Veja que é a alternativa mais completa. Gestos, sons de burapia, placas e sinais luminosos. Veja que é a questão maior, a alternativa maior. Marcas viárias e dispositivos auxiliares de insegurança. É as formas de sinalização viária prevista na legislação de trânsito. E vamos à próxima questão. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, com largura para permitir a circulação de veículos automotores. Denomina-se letra A, faixa de domínio, letra B, faixa de trânsito, letra C, acostamento e letra D, ciclovia. Veja uma questão. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, faixa de trânsito. Então, vamos marcar a letra B. Faixa de trânsito. Cuidado não cair numa pegadinha aqui e marcar a faixa de domínio, que é a letra A. Isso está errado. Também não é a letra C, acostamento e também ciclovia. Alternativa correta é faixa de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 25. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra B, luz baixa. Então, vamos marcar a letra B, luz baixa. É o facho de luz destinado a iluminar a via diante do veículo sem ocasionar o fuscamento do condutor de via, que venha em sentido contrário. Então, chama-se ou denomina-se luz baixa. Vamos à próxima questão. Questão 26. Veja a letra D, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. A palavra prevalecem, prevalecem, significa que é superior. É superior às outras normas. As ordens do agente de trânsito é superior às outras normas de circulação e outros sinais. Vamos à próxima questão. Questão 27. São exemplos de penalidade prevista no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A, advertência por telefone. Letra B, cassação da permissão para habilitar. Letra C, suspensão do direito de dirigir. E letra D, cassação do direito de sair na rua. Vejam a questão. Alisa as alternativas, marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, suspensão do direito de dirigir. Vejam a questão. Letra C, suspensão do direito de dirigir. É um exemplo de penalidade prevista no artigo nº 256 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos à próxima questão. Questão 28. Antes de colocar seu veículo em circulação, todo condutor deve. Letra A, assegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra B, ajustar seu cinto de segurança, não se preocupando com o uso dos mesmos pelos demais ocupantes do veículo. Letra C, fazer contato com o corpo de bombeiro, avisando quanto à sua saída. Letra D, certificar de que as crianças com idade inferior a 10 anos estão sendo transportadas no banco dianteiro. Vejam a questão, analisem as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Letra A, assegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. O dever de todo condutor é, primeiramente, verificar se há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Vamos à próxima questão. Questão 29. Os candidatos a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, poderão habilitar-se nas categorias de A e de A a E. A categoria D corresponde à habilitação para contores de Letra A, veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação seja inferior a 8 lugares, excluindo o do motorista. Letra B, veículo motorizado utilizado no transporte de cargas, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Letra C, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Letra D, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, exceto o passageiro do transporte coletivo. Vejam a questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Letra C, veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Isso para a categoria D, que corresponde à habilitação para contores e veículos motorizados no transporte de passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 30. São documentos de porto obrigatório para condutor e veículo. Letra A, CNH, IPVA, TPWAT. Letra B, CNH e CRLV. Letra C, CNH, nas categorias D, OE e CLA. E letra D, DPVA, CNH, nas categorias D, OE. Veja a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra B, CNH e CRLV. Então, vamos marcar a letra B. CNH e CRLV são documentos de porto obrigatórios para o condutor de veículos. Aqui terminamos mais uma parte deste simulado. Já estamos terminando na parte 2. E vamos, no próximo vídeo, à parte 3. Este simulado consta de 60 questões. Já estamos na metade do simulado. Até lá a todos. E fique com Deus. Vamos continuar com o nosso simulado. Paramos na questão 30. E vamos para a questão 31. Este já é o terceiro simulado da série de 60 questões. É a terceira parte. Questão 31. A distância de segmento deve, letra A, ser sempre igual à distância de parada. Letra B, ser sempre maior do que a distância de parada. Letra C, ser sempre menor do que a distância de parada. E letra D, varia de acordo com a tensão do motorista. Veja a questão, analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, ser sempre maior do que a distância de parada. Então, vamos marcar a letra B. A distância de segmento deve ser sempre maior do que a distância de parada. Questão 32. A lei 11.705 de 2008, que alterou o CTB, define que, letra A, o condutor que beber três copos de cerveja não pode ser multado. Letra B, a pessoa que beber mais de três copos de cerveja não deve sair de casa. Letra C, o condutor que beber não deve dirigir. Letra D, o condutor e o passageiro podem beber a mesma quantidade de cerveja. Vejam a questão. Analisei as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, o condutor QBB não deve dirigir. Então, vamos marcar a letra C. O condutor QBB não deve dirigir. Está na lei 11.705 de 2008. Questão 33. São considerados exemplos de conduta para evitar situações de riscos envolvendo o consumo de álcool. Letra A, beber antes de dirigir. Letra B, beber sempre em rejum, pois evita embriaguez. Letra C, tomar um banho bem gelado para eliminar os efeitos do álcool. E letra D, não deixar que qualquer condutor consuma bebida alcoólica. Letra D, não deixar que qualquer condutor consuma bebida alcoólica. Letra D, não deixar que qualquer condutor consuma bebida alcoólica. Isto é que é um exemplo, considerado exemplo de conduta para evitar situações de risco envolvendo o consumo de álcool. Questão 34. Marque a alternativa errada. Letra A, apresentar concentração de álcool por litro de sangue igual superior a 6 decigramas gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição, e se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotor. Letra B, usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja em viva voz, atrapalha a concentração do condutor. Letra C, não ser capaz de prever o perigo é uma qualidade do condutor que permite evitar que os acidentes ocorram. E letra D, beber é perigoso porque o álcool presente na corrente sanguínea provoca alterações na percepção e retardamento dos reflexos. Veja a questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra C, não ser capaz de prever o perigo é uma qualidade do condutor que permite evitar que acidentes ocorram. Então vamos marcar a letra C. Estamos marcando a alternativa errada. Veja aqui, alternativa, marque alternativa errada. Então esta é a alternativa errada. Não ser capaz de prever o perigo. É uma qualidade do condutor. Não é qualidade. Que permite evitar que os acidentes ocorram. Não ser capaz de prever o perigo. Não é qualidade. E sim, é... Ao contrário. Ele não vai prever o perigo, nem vai permitir. Já a alternativa A está correta. Apresentar a concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas gera pena de detenção. Está certo. De 6 meses a 3 anos está certo. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Totalmente correta. A letra B. Usar telefone celular ao dirigir, mesmo que seja em viva voz, atrapalha a concentração do condutor. Também está correto. E letra D. Beber é perigoso porque o álcool apresenta na corrente sanguínea, provoca alterações na percepção e o retardamento dos reflexos. Também está correto. Então, vamos para a próxima questão. Questão 35. Distância de segmento é... Letra A. Aquela que você deve manter entre seu veículo e o que vai à frente, de forma que possa parar seu veículo sem colidir. Letra B. Aquela que seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo até a parada total do seu veículo. Letra D. Aquela que seu veículo percorre desde o momento em que você vê a situação de perigo até o momento em que pisa no freio. E letra D. Aquela percorrida pelo veículo durante toda a viagem. Veja a questão. Analisa as alternativas. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que possa parar seu veículo sem colidir. Então, vamos marcar a letra A. A alternativa correta é a letra A. Chama distância de seguimento. É aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que possa parar seu veículo sem colidir. Questão 36. A partir da publicação... Aqui vai ser preenchido aqui. Está faltando complementar essa partezinha aqui. A atividade de mototaxistas ou de motofretistas foi regulamentada. Para exercer a atividade remunerada, o motociclista deve apresentar atitudes e comportamentos que reflitam a imagem de um profissional que está a serviço da sociedade. Vejam a questão. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B da Lei nº 12.009, que é 2009, de 2009. Então, vamos marcar a letra B. Aqui, a partir da publicação da Lei nº 12.009, de 2009. A atividade do mototaxista ou do motofretista foi regulamentada. Para exercer a atividade remunerada, o motociclista deve apresentar atitudes e comportamentos que reflitam a imagem de um profissional que está a serviço da sociedade. Vamos à próxima questão. Questão 37. Não é exemplo de equipamento de segurança que deve ser utilizado pelos motociclistas. Letra A. Calça comprida e jaqueta. Letra C. Capacete. Letra C. Tênis com amortecimento. E letra D. Luva de proteção. Então, vejam a questão, analisem as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Luvas de proteção. Então, vamos marcar a letra D. A pergunta é não, é exemplo. Veja que está na negativa. E a única que não é exemplo de equipamento de segurança é essa aqui. Luva de proteção. Não é exemplo. Já a letra A. Calça comprida e jaqueta é um exemplo de proteção. Capacete também. A letra B. Letra Tênis com amortecimento também. É um equipamento de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 38. Marque alternativa errada. Em caso de acidente, é necessário sinalizar o local do acidente para... Letra A. Indicar a necessidade de desvio do tráfego. Letra B. Que os outros condutores saibam que não é mais necessário ajudar. Letra C. Evitar a ocorrência de um novo acidente. E letra D. Manter o tráfego fluindo. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Que os outros condutores saibam que não é mais necessário ajudar. Então, vamos marcar a letra B. Letra B. É a alternativa errada. Marque a alternativa errada. Em caso de acidente, é necessário sinalizar o local do acidente. Mas a alternativa errada é esta. Que os outros condutores saibam que não é mais necessário ajudar. Está errado. O certo é indicar a necessidade de desvio de tráfego. Está correta. Evitar a ocorrência de novo acidente. Também está correta. E letra D. Manter o tráfego fluindo. Também está correta. Mas a única que está incorreta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 39. Alguns procedimentos podem agravar a situação das vítimas. Exceto letra A. Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. Letra B. Movimentar uma vítima. Letra C. Falar com a vítima. E letra D. Retirar capacete de motociclistas. Motociclistas. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Falar com a vítima. Então vamos marcar a letra C. Falar com a vítima. É a única que não agrava a vítima. Porque aqui está falando exceto. Exceto é a que está falando que não é procedimento. Que agravam a situação das vítimas. Porque no caso aqui. Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. Esse procedimento pode agravar. Aqui está errada essa alternativa. Aqui tem uma pegadinha. A gente pode marcar uma esterrada. Letra B. Movimentar uma vítima. Também não podemos fazer isso. Está errada também. E letra D. Retirar o capacete de motociclista. Também está totalmente errado. A única que não está errada é falar com a vítima. Isso aqui poderemos fazer. Vamos à próxima questão. Questão 40. Assinale a alternativa verdadeira. Letra A. Os acidentes de trânsito são aqueles que envolvem apenas veículos. Letra B. Os estreitamentos de pista causam maior risco de acidente no trânsito. Letra C. A vegetação não é capaz de prejudicar a visão do condutor. Letra D. O ideal é que a vítima do acidente nunca esteja imobilizada ao ser movimentada. Veja a questão. Assinale a alternativa verdadeira. Alternativa correta é a letra B. Letra B. Os estreitamentos de pista causam maior risco de acidente de trânsito. Então vamos marcar a letra B. Os estreitamentos de pista causam maior risco de acidente. Isso está correto. Então assinale a alternativa verdadeira é a letra B. A letra A está incorreta. Não é somente veículos. Os acidentes de trânsito são aqueles que envolvem apenas veículos. Letra C. A vegetação não é capaz de prejudicar a visão. É sim capaz de prejudicar a visão do condutor. Também está errada. E letra D. O ideal é que a vítima do acidente nunca esteja imobilizada. Está errado. O ideal é estar imobilizada ao ser movimentada. Vamos para a próxima questão. Questão 41. São exemplos de objetos da manutenção preventiva, exceto... Letra A. Otimizar os insumos garantindo a segurança. Letra B. Aumentar a vida útil do veículo. Letra C. Reduzir impactos ambientais. E letra D. Aumentar a emissão de poluentes. Veja uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. Aumentar a emissão de poluentes. Vamos marcar a letra D. Aumentar a emissão de poluentes. Aumentar a emissão de poluentes. Não é exemplo de... Nem objetivos... Não é objetivos... Da manutenção preventiva. Então... Quando falar exceto... Tem que marcar... A alternativa... Contrária... Contrária... As outras. No caso aqui... Letra A. Otimizar os insumos garantindo a segurança. Está certo. Letra B. Aumentar a vida útil do veículo. Também está certo. Letra C. Reduzir os impactos ambientais. Também está correto. Menos a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 42. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O diesel é um combustível veicular... E por esse motivo... É capaz de poluir apenas... Quando é queimado pelos motores. Letra B. O programa de controle da poluição do ar... Por veículos automotores... Pode auxiliar a reduzir... A destruição da camada de ozônio... E o efeito estufa. Letra C. Uma pessoa que fica exposta aos ruídos... Excessivos dos veículos... Está sujeita ao estresse... Precoce ao desgaste físico... E a deficiência auditiva. E letra D. A resolução número... Quatro mil dezesseis... Reduziu as metas de recolhimento... De pneus... Determinando o recolhimento de um pneu... Incessível... Para cada pneu novo no mercado. Veja a questão... Marque a alternativa... Alternativa incorreta... Alternativa incorreta... Alternativa incorreta... É a letra... Letra A. O diesel... É um combustível vincular... E por esse motivo... É capaz de poluir menos... Quando é queimado pelos motores... Então... Esta é a alternativa... Incorreta... A letra A... Por isso vamos marcar... Alternativa incorreta... O diesel... É um combustível vincular... Por esse motivo... É capaz de poluir menos... Quando é queimado... Está errado... Ele vai poluir mais... Letra B... Está correta... O programa de controle de poluição do ar... Por veículos automotores... Pode auxiliar a reduzir... A destruição da camada de ozônio... E o efeito estufa... Está correta... Letra C... Que fica exposta aos ruídos excessivos dos veículos... Está sujeito ao estresse precoce... Ao desgaste físico... E a deficiência auditiva... Correto... Letra D... A resolução nº 406... Reduziu as metas de recolhimento... De pneus... Determinando o recolhimento de um pneu... Incessível... Para cada pneu novo no mercado... Também está correta... Vamos à próxima questão... Questão 43... Os principais tipos de manutenção preventiva são... Letra A... Sistema... Sistemático e Superficial... Letra B... Sistemático e Condicional... Letra C... Sistemático e Condicional... Aqui é... Letra B... Sistêmico... A diferença da letra B para a letra C... Aqui é Sistemático... E Condicional... E letra D... Sistêmico e Superficial... Veja uma questão... Marque uma das alternativas... E vamos ao gabarito... A alternativa correta é a letra... Letra C... Sistemático e Condicional... Então vamos marcar a letra C... É a alternativa correta... Sistemático e Condicional... São os principais tipos de manutenção preventiva... Vamos à próxima questão... Questão 44... São exemplos de habilidades pessoais... Exceto... Letra A... Habilidade de aceitar críticas... Letra B... Habilidade de comunicar ideias... Letra C... Habilidade de percepção... E letra D... Habilidade de provocar conflitos... Veja a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... E vamos ao gabarito... A alternativa correta é a letra... Letra D... Habilidade de provocar conflitos... Essa é a alternativa que está errada... Por isso é exceto... Letra D... A habilidade de provocar conflitos... Isso não é uma habilidade... Para provocar um conflito... Está... Errado... O condutor não deve fazer isso... A letra A... Está certa... A habilidade de aceitar umas críticas... Também temos que aceitar... Letra B... Habilidade de comunicar ideias... Também temos que ter essa habilidade... E letra C... Habilidade de percepção... Também temos que ter essa habilidade... Menos de provocar conflitos... E vamos à próxima questão... Questão 45... Verificação de áreas do nível... No veículo... Deve ser feita nos seguintes itens... Exceto... Letra A... Cintos de segurança... Letra B... Calibragem dos pneus... Letra C... Nível do óleo do motor... E letra D... Nível do líquido de arrefecimento... Veja... A questão... Marque uma das alternativas... Pode pensar... É uma questão... Um pouco difícil... Pense e marque... Alternativa correta... Alternativa correta... Vamos marcar a letra... Letra A... Cinto de segurança... Então vamos marcar a letra A... Cinto de segurança... É... Aqui no caso... Aqui não deve ser... Verificada todos os dias... Aqui está a verificação de áreas do veículo... Deve ser feita nos seguintes itens... Já a calibragem... A letra B... Do espinil... Isso tem que ser diária... O nível do óleo do motor... Também tem que ser diária... E o nível do líquido de arrefecimento... Que é... No caso da água... Do radiador... Tem que ser sempre... Diariamente... Verificado... Aqui terminamos... Mais um... Uma parte... Estamos na terceira parte... Deste simulado... E vamos... Prosseguir... Amanhã... Com a... Quarta parte... Para finalizar... As 60 questões... Deste simulado... Até lá... Todos... E fique com Deus... E... Até amanhã... Se Deus quiser... Vamos continuar... Com o nosso simulado... Essa é a questão 46... Este simulado... Vai ser até... 60 questões... Vai ser a... Quarta parte... Já fizemos a... Primeira... Segunda... E terceira parte... E vamos... Finalizar... Na quarta parte... Com mais... 15 questões... Totalizando... 60 questões... Questão 46... São... Ítens obrigatórios... Do veículo... Automotor... Exceto... Letra... Extintor de incêndio... Letra... B... Bancos de curo... Letra... C... Triângulo de segurança... E letra... D... Retrovisores internos... E externos... Vejam a questão... Analise... As alternativas... Marque uma delas... E vamos ao gabarito... Alternativa correta... É a letra... Letra B... Bancos de curo... Então... Vamos marcar... A letra... B... Bancos de curo... Não são... Ítens obrigatórios... Por isso... É exceto... Significa que não é... Um item obrigatório... Já na letra... O extintor de incêndio... É um item obrigatório... Letra... C... Triângulo de segurança... Outro item obrigatório... Letra... D... Retrovisores internos... E externos... Também... São... Ítens obrigatórios... Vamos à próxima questão... Questão 47... As técnicas de primeiro socorro... São importantes... Porque... Letra... Permite ajudar... Mesmo causando... Sequelas... A vítima... Letra... B... Permite substituir... O atendimento médico... Letra... C... Possibilitam... Prestar auxílio médico... Letra... D... Possibilitam... Ajudar... Sem agravar... Os danos... Causados... A vítima... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... E vamos ao gabarito... A alternativa... Correta é a letra... Letra... D... Possibilitam... Ajudar... Sem agravar... Os danos... Causados... A vítima... Então... Vamos marcar... Letra... D... Possibilitam... Ajudar... Sem agravar... Os danos... Causados... A vítima... Então... Esta é a alternativa... Correta... São as técnicas... De primeiros socorros... Elas são importantes... Vamos à próxima... Questão... Quarenta e oito... Uma vítima... Encontre-se... Com um objeto... Cravado... Atravessado... Em seu corpo... Neste caso... O procedimento... Mais adequado... Consiste em... Letra... Proteger o objeto... Até a chegada... Do socorro médico... Letra... B... Imobilizar a vítima... E retirar o objeto... Letra... C... Remover o objeto... E conter... A hemorragia... E letra... D... Prevenir o estado de choque... Removendo o objeto... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta... É a letra... Letra... Proteger o objeto... Até a chegada... Do socorro médico... Então... Vamos... Marcar a letra... A... Proteger o objeto... Até a chegada... Do socorro médico... Isso... Quando uma vítima... Se encontra... Com um objeto... Atravessado... Em seu corpo... Isso aqui... É o... Procedimento... Mais adequado... É... Proteger o objeto... Até a chegada... Do socorro médico... Questão 49... Na ocorrência de um acidente... A primeira medida... A ser tomada em relação... Com relação à vítima... É verificar... Letra... A... A ocorrência de fraturas abertas e fechadas... Letra... B... As vias aéreas... Letra... C... As condições da via... Para removê-las imediatamente... Para o hospital... E letra... D... A ocorrência de hemorragia interna e externa... Vejam a questão... Analise... As alternativas... E vamos ao gabarito... A alternativa correta é a letra... Letra B... As vias aéreas... Então vamos marcar... A letra... B... As vias aéreas... Isto é... Quando fala... Vias aéreas... Está falando sobre... As vias da respiração... Cuidado... Nessa... Nessa questão... Vocês podem... Errar... Pode pensar que... Vias aéreas... Está falando no ar... Mas não... Está falando sobre respiração... Vamos à próxima questão... Questão 50... É importante fazer... A manutenção do sistema de escapamento do veículo... Pois a danificação do mesmo... Contribui para aumentar... Letra... A potência do motor e a poluição do solo... Letra... B... O nível de ruído e emissão de gases poluentes... Letra... C... O nível de ruído e a potência do motor... Letra... D... A poluição do solo e o consumo de combustível... Vejam a questão... Analise as alternativas... E marque uma delas... A alternativa correta é a letra... Letra... Letra B... O nível de ruído e a emissão de gases poluentes... Então vamos marcar a letra B... O nível de ruído e a emissão de gases poluentes... Isso é importante fazer... A manutenção do sistema de escapamento... Do veículo... Pois a danificação... Do mesmo... Contribui para aumentar... O nível de ruído... E a emissão de gases poluentes... Questão 51... Faz parte da manutenção preventiva... Letra... Controlar periodicamente a pressão dos pneus... Letra... B... Reduzir... Constantemente a marcha... Letra... C... Conservar o óleo do motor em nível elevado... Letra... D... Manter o motor desregulado... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... E a alternativa correta é a letra... Letra A... Controlar periodicamente a pressão dos pneus... Então vamos marcar a letra A... Faz parte da manutenção preventiva... Controlar periodicamente a pressão dos pneus... Questão 52... As faixas da esquerda deverão ser usadas... Em uma pista de enrolamento... Com várias faixas de trânsito no mesmo sentido... Para... Letra A... Veículos lentos e pesados circularem... Letra B... Circulação dos veículos de passageiro... Letra C... Veículos de maior velocidade para ultrapassagem... E letra D... Faz... Fazer o retorno com segurança... Vejam a questão... Analise as alternativas... E vamos ao gabarito... A alternativa correta é a letra... Letra C... Veículos de maior velocidade para ultrapassagem... Letra C... Então vamos marcar a letra C... Veículos de maior velocidade para ultrapassagem... Isso são as faixas da esquerda... Deverão ser usadas... Em uma pista de enrolamento com várias faixas de trânsito... No mesmo sentido... Questão 53... A única alternativa correta é... Letra A... Quando houver a faixa de segurança... O pedestre tem prioridade de passagem... Letra B... O condutor ao seu ultrapassado... Deverá aumentar a velocidade do seu veículo... Letra C... Em situações de congestionamento... As motocicletas têm prioridade... E letra D... As características de qualquer veículo... Poderão ser modificadas... Sem autorização do DETRAN... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta é a letra... Letra A... Quando houver faixa de segurança... O pedestre tem prioridade de passagem... Vamos marcar a letra A... Esta é a única alternativa correta... Letra A... Quando houver faixa de segurança... O pedestre tem prioridade de passagem... Questão 54... Deve dar preferência de passagem ao pedestre... Todo condutor de veículo... Letra A... Apenas quando for idoso ou criança... Letra B... Somente quando a luz vermelha do sinal estiver acesa... Letra C... Quando ela estiver concluindo a travessia... E letra D... Apenas nas faixas de segurança... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta é a letra... Letra C... Quando ele estiver concluindo a travessia... Então vamos marcar a letra C... Deve dar preferência de passagem ao pedestre... Todo condutor de veículo... Quando ele estiver concluindo a travessia... Questão 55... Quando se aproximar de um cruzamento com o semáforo... O condutor... Observar que este estiver vermelho... Deverá... Letra A... Frear bruscamente o veículo... Letra B... Diminuir a velocidade e parar... Letra C... Passar aumentando a velocidade... Letra D... Diminuir a velocidade... E passar... E passar... Vejam a questão... Analise as alternativas... A alternativa correta é a letra... Letra B... Diminuir a velocidade e parar... Então vamos marcar a letra B... Diminuir a velocidade e parar... Quando se aproximar de um cruzamento com o semáforo... Aí o condutor... Observar que estiver... Vermelho... No caso o semáforo estiver vermelho... Então ele deverá... Diminuir a velocidade e parar o veículo... Questão 56... Uma forma segura de o condutor agir... Ao se aproximar de um cruzamento é... Letra A... Reduzir a velocidade... Letra B... Manter a mesma velocidade... Letra C... Parar o veículo... E letra D... Aumentar a velocidade... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta é a letra... Letra A... Reduzir a velocidade... Então vamos marcar a letra A... Reduzir a velocidade... É uma forma segura... De o condutor agir... Ao se aproximar... De um cruzamento... Questão 57... Numa pista de rolamento... Com várias faixas de trânsito... No mesmo sentido... Destina-se aos veículos... De maior velocidade... A ultrapassagem... As faixas... Letra A... Letra D... Da direita... Letra C... Da esquerda... Letra D... Com a circulação menor... De veículos... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta... É a letra... Letra C... Da esquerda... Então vamos marcar... Letra C... Da esquerda... Isso... Numa pista de rolamento... Com várias faixas de trânsito... No mesmo sentido... Aí destina-se aos veículos... De maior velocidade... E a ultrapassagem... As faixas da esquerda... Questão 58... Para virar a esquerda... Em interseção... De vias... De sentido duplo... De trânsito... No perímetro urbano... O condutor deverá... Letra A... Aproximar-se... O máximo da margem direita da via... Letra B... Apenas reduzir a velocidade... E entrar rapidamente... Letra C... Buzinar... Antes de efetuar a manobra... E letra D... Aproximar-se... O máximo possível... Da linha divisória da pista... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta é a letra... Letra D... Aproximar-se... O máximo possível... Da linha divisória da pista... Então vamos marcar... A letra D... Aproximar-se ao máximo... O máximo possível... Da linha divisória da pista... Isto para evitar... Para... Aliás... Para virar à esquerda... A interseção de vias... De sentido duplo... Veja aqui... É sentido duplo... De trânsito... No perímetro urbano... O condutor... Deverá... Aproximar-se... Ao máximo possível... Da linha divisória da pista... Questão 59... Em rodovia... Sem local apropriado... Para retorno... Ou para entrar à esquerda... O condutor... O condutor... Deve aguardar a oportunidade... Para cruzar a pista... Parando o veículo... Letra A... À esquerda da pista... Letra C... No acostamento... À direita... Letra C... No centro da pista... Na faixa... Divisória dos fluxos... E letra D... A direita da pista... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... A alternativa correta... É a letra... Letra B... No acostamento... À direita... Vamos marcar a letra B... No acostamento... À direita... Isso em rodovias... Sem... Local apropriado... Para o retorno... Ou... Para entrar... À esquerda... O condutor... Deve aguardar... A oportunidade... Para cruzar a pista... Parando o veículo... No acostamento... À direita... Questão 60... Os veículos... Que desenvolvem velocidade menor... Em vias com duas ou mais faixas... Sinalizada para 80 km por hora... Devem... Letra A... Transitar na faixa da direita... Letra B... Aumentar a velocidade... Letra C... Transitar com pista... Alerta ligado... Letra D... Transitar na faixa da esquerda... Vejam a questão... Analise as alternativas... Marque uma delas... Marque uma delas... E a alternativa correta... É a letra... Letra A... Transitar na faixa da direita... Vamos marcar a letra A... Transitar na faixa da direita... Isso... Os veículos... Que desenvolvem velocidade menor... Em vias... Com duas ou mais faixas... Sinalizada para 800 km por hora... Aí... O condutor deve... Transitar... Na faixa da direita... Aqui... Terminamos... Mais um estimulado... De 60 questões... Esta... Foi a quarta parte... Finalizamos então... E... Vocês... Inscreva-se no canal... Para não perder... Os próximos vídeos... Ative o sininho de notificação... Para ser notificado... E... Até lá... A todos... Com fé em Deus...